Olá, meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estarmos juntos. Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente, um vídeo onde eu vou mostrar as coisas que o governo vem fazendo. Porque todo mundo bate, 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 bate no governo. A gente defende o governo, desfaz as fake news, mas ninguém mostra o que o governo vem fazendo. Então eu resolvi separar esse vídeo da noite, né, pra justamente informar o que o governo vem fazendo de bom. E são muitas coisas. Pergunta a vocês, vocês viram algum estado auxiliando o cidadão? Algum estado ajudando o cidadão? Vocês não viram. Antes de iniciarmos aí, eu começar a colocar na tela as notícias, eu queria pedir a você aí que não é inscrito, se inscreva no canal e ajude a gente compartilhando, deixando seu like, deixando seu comentário, pra gente ter esse feedback sobre o que vocês estão achando, tá certo? A gente precisa informar as pessoas e informar de forma fidedigna, sem mentiras, sem fake news, como os grandes veículos fazem. Então eu peço a você essa ajuda aí, tá certo? O governo vem fazendo muitas obras. Como eu disse, você não vê os estados auxiliando o cidadão, você vê o estado o quê? Fechando o comércio dele, o estado fechando a indústria que ele trabalha, o estado fechando a empresa que ele está prestando serviço. Então fica difícil. E o estado não tem auxiliado em nada. Você não vê redução de imposto por parte do estado. Você não vê nada disso. Quem vem fazendo é o governo federal. E é justamente a quem eles vêm acusando de ser o responsável pelas mortes. Vejam só vocês. E mesmo com o STF dizendo que os governadores e prefeitos são responsáveis pelas políticas de combate ao coronavírus. Cada um no seu, na sua região ali. O governador do estado no estado todo. E os prefeitos em seus municípios. Claro, tudo em consonância, de forma sinérgica. Então eu vou colocar aqui na tela pra vocês. E espero que vocês vejam o que o governo está fazendo aí de bom. Primeira notícia. Tinha que ser de quem? Do ministro Tarcísio. Ele, se você convidar ele pro churrasco, ele vai até a sua casa e ele já asfalta o que não tiver lá. Tá aqui, ó. Obras de recuperação e pavimentação são concluídas na 426 PB. Na BR-426. Então, ó. O governo entregou por meio do Ministério da Infraestrutura, nesta quarta-feira, nova obra de implantação e pavimentação dos 7,7 quilômetros remanescentes da BR-426 PB, na Paraíba. Que liga as cidades de Santana dos Garrotes a Nova Olinda, na região do Vale do Piancó, na Paraíba. A pavimentação beneficiará diretamente cerca de 50 mil habitantes das cidades de Piancó, Santana dos Garrotes e Nova Olinda. Em indiretamente mais de 90 mil pessoas. Então, ó. Uma coisa boa que o governo faz, ó. O presidente divulga no seu Twitter. E você não vê os meios de comunicação, as mídias do mainstream, falando nada sobre isso. Eles escondem. Por quê? Isso é propaganda para o governo. Eles não querem. Tá aqui, ó. Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação repassa 375 milhões para alimentação escolar. Mesmo as escolas, em sua grande parte, estando fechadas. O governo está tendo essa preocupação de assegurar a distribuição de alimentos para as crianças. Da merenda escolar. Então, é mais uma coisa boa que o governo vem fazendo, e é o governo federal. E os estados não falam. Os estados só criticam e apenas culpam o governo Jair Bolsonaro. Aí eu pergunto a você, por exemplo, aqui em São Paulo. Você viu o Dória diminuir o ICMS de alguma coisa? Não vimos. Você viu o Dória deixar de considerar o pedágio um serviço essencial e colocar os seus trabalhadores em quarentena? Também não viu. Porque os pedágios continuam funcionando normalmente. Você viu o João Dória isentar caminhoneiros, por exemplo, que estão levando materiais hospitalares, que estão levando medicamentos, que estão levando alimentos de pagamento de pedágio? Também não viu. Tudo o que está sendo feito nas estradas é por iniciativa das próprias concessionárias. Distribuição de marmitas para os caminhoneiros, porque muitos postos estão fechados. Pessoas se reunindo, distribuindo marmitas para os caminhoneiros. O governo federal com estações nas estradas aí onde a aeronáutica estava distribuindo alimentação para os caminhoneiros, fazia testes de coronavírus e diversas outras coisas. Mas nós não vemos os governos de estados se movimentando. Claro, não são todos os governadores e não são todos os estados, mas são principalmente aqueles que criticam Bolsonaro que nada estão fazendo. Olha o Rio de Janeiro. Estamos prestes a ver o Wilson Witzel ser preso. Já tentou um habeas corpus preventivo. Não conseguiu, foi negado. Então, eu creio que é uma questão de tempo para que Witzel seja preso também. Será o sexto governador do Rio preso. Temos hospitais de campanha parado lá. Todos os hospitais que o exército fez estão prontos. Os que foram feitos pelo governo do estado, ah, meu amigo, esses aí são problema. Governo investe em centros comunitários de atendimento para apoiar o combate ao coronavírus. Está aqui, ó. Novos serviços vão reforçar a identificação e atendimento precoce de casos leves de Covid-19. São os centros de atendimento para enfrentamento da doença e os centros comunitários de referência. Investimento do Ministério da Saúde, que está previsto em 1,2 bilhão de reais. 1 bilhão e 200 milhões de reais. O objetivo é ampliar o acesso da população com sintomas leves e, ao mesmo tempo, permitir a continuidade dos demais serviços de atenção primária. São considerados sintomas leves febre, tosse, dor de garganta ou dor no corpo. Está certo? É o governo federal que está fazendo. Mas, se você for na mídia, eles vão dizer que o governo federal é o responsável pelas mortes. Você vai ver dizendo que o governo federal não está fazendo nada para combate do Covid-19. Tudo isso você vai ver na mídia, mas não vai ver as coisas que o governo faz. A operação Verde Brasil 2 aplica mais de 12 milhões em multas. A operação Verde Brasil 2 aplicou 12 milhões e 357 mil 518,59 centavos. Em multas por atividades ilegais na área da Amazônia Legal, na quarta-feira 3, o comando do conjunto Barão de Melgaço estabeleceu postos de bloqueio e controle em diversas localidades do Mato Grosso, com o emprego de militares do 66º Batalhão de Infantaria Motorizado e do 47º Batalhão de Infantaria. As ações resultaram na revista de 96 veículos e multas no valor de 8.584.730 reais. E eles dizem que o Brasil está largando a Amazônia ao Deus dará, está largando a Amazônia para os grileiros, que está devastando a Amazônia. Mentira! Olha aí o governo fazendo fiscalizações com os militares, que estão sob o comando do general Mourão. Tudo isso que eles estão falando e que eles jogam lá fora com o Greenpeace, com o Greta, com o idiota do Macron. Tudo isso sendo desmentido. Governo federal cria programa para impulsionar renda de quem protege as florestas. São destinados mais de 500 milhões ao programa Floresta Mais. E o Brasil não cuida das suas florestas, né? A gente está queimando tudo a Amazônia. É impressionante a cara de pau da esquerda. Não só aqui no Brasil, mas a esquerda no mundo todo. Está aqui, ó. Mais uma mentira. Por quê? Não adianta você proibir a pessoa de explorar o local onde ela mora. Mas se você conseguir fazer com que ela cuide do local e, ao mesmo tempo, ela tenha uma renda por conta desse cuidado, é vantagem para os dois lados. Vai ter a floresta preservada e a pessoa não vai estar morrendo de fome. É o mínimo que se exige. Então, o governo federal acertando mais uma vez. E isso não é exclusividade aqui do Brasil. Nos Estados Unidos faz muito. Procure saber como é o cuidado com a água que se bebe em Nova York. Veja se há estações e mais estações de tratamento de água lá. Tratamento de esgoto. Veja lá. Eles cuidam muito bem da água que eles bebem. Tanto que em qualquer lugar de Nova York, você pode pedir um copo d'água que você vai beber uma água limpa. Uma água maravilhosa. Porque eles remuneram as propriedades por onde passa o rio, que eles coletam a água para beber, para que mantenha o rio limpo. Até mesmo os animais de criação não ficam indo diretamente no rio para beber água, para tomar banho. Não. Eles têm os lugares específicos para isso. Para você ver o nível. Mas por quê? O governo remunera. Então é uma vantagem para ele preservar aquilo. O governo pensando no bem-estar de quem está na cidade, com o bem-estar de quem está no campo e está cuidando daquilo que vai para a cidade. É o mínimo que se pede. Forças armadas reforçam fiscalização e segurança na Amazônia Legal. Ações do norte do país resultam em apreensão de embarcações, veículos, equipamentos, armamentos, munição e 12,25 quilos de pasta base de cocaína. Está aí, e dizem que o governo federal não está fazendo nada. Está acabando com a Amazônia. Está devastando a Amazônia, queimando a Amazônia. Vocês estão vendo, é mentira. Santas casas e hospitais filantrópicos recebem mais de 1 bilhão e 600 milhões do governo federal. Você vê essa ajuda dos estados? O que os estados têm feito pelas santas casas? Difícil. A maioria das santas casas estão com dificuldades financeiras, dívidas imensas e não contam com esse apoio que tinham que ter do estado. É um apoio muito michuruca que o estado dá. Programa de fortalecimento da agricultura familiar na Amazônia. Na Amazônia Legal. Já alcançou cerca de 7 mil produtores. É o que eu estou falando. Impulsionar a agricultura familiar na Amazônia Legal, assegurando renda e apoio para a preservação ambiental. É o que prevê o projeto de fortalecimento da agricultura familiar na Amazônia Legal. Conhecido como Fortaf-AL. Da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB e Ministério da Agricultura. Um balanço aponta que em oito meses, das 30 metas previstas, o programa já atingiu quase 50% daquelas relacionadas ao atendimento e capacitação. São cerca de 7 mil produtores contemplados com a ação. É mais o governo federal trabalhando. Mas você não vê isso na grande mídia. E é isso que a gente fica frustrado. Veículos de grande alcance escondem isso. Muitas pessoas que não conseguem ter esse acesso que a gente tem à informação, ficam na mão dos grandes veículos, sendo manipulados. E não é nem por má índole da pessoa. Não, é porque ela não tem. Ela não tem como se informar. É por isso que eu peço sempre a vocês, mostrem os vídeos. Não só os meus. Dos youtubers em geral, que são de direita, que estão apoiando o governo. Mostre os vídeos. Compartilhe os vídeos. Se a pessoa não tem um celular de repente, põe para ela assistir no seu celular. Ajude. Você vai estar ajudando a gente a ajudar o Brasil. Então, é isso que eu estou sempre falando aí. Governo lança programa emergencial para ajudar pequenas e médias empresas durante a pandemia. E eles estão dizendo que o Brasil não está fazendo nada pelo pequeno e médio empresário. Está aqui. Para facilitar acesso de pequenas e médias empresas a empréstimos, diante dos impactos econômicos decorrente da pandemia do novo coronavírus, o governo federal lançou o programa emergencial de acesso ao crédito. O programa atuará dando garantia aos agentes financeiros para que concedam os empréstimos. A medida provisória que cria a iniciativa foi publicada na edição do Diário Oficial da União, da terça-feira, dia 2, de acordo com o Ministério da Economia. O programa deve estar regulamentado em operação no final de junho. Será oferecida garantia para os empréstimos, realizados até dezembro de 2020, e as pequenas e médias empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões, valor apurado em 2019. A estimativa é atender as empresas que empregam R$ 3,3 milhões de trabalhadores. A utilização dos recursos será livre. Dessa forma, as empresas poderão reforçar o capital de giro, que é justamente o que as pequenas e médias empresas mais necessitam. Capital de giro. Esse é o mais difícil. Então, o governo vai estar ajudando a manter os empregos, manter as empresas vivas, ao mesmo tempo que ele está combatendo a pandemia. Então, é um modo de fazer as duas coisas. Combate-se a pandemia e mantém-se os empregos. Obras e concessões públicas integram o país e garantem empregos durante a pandemia. Segundo o Ministério da Infraestrutura, em média, duas obras de infraestrutura por semana foram entregues nos últimos 90 dias. É o que eu estou falando. O ministro Tarcísio é uma maquininha de fazer obras. As obras públicas de todo o Brasil não param. Mesmo com a pandemia, o governo federal vem realizando a entrega de importantes obras nos setores rodoviários e aéreoviários, ferroviários e hidroviários. Dados do Ministério da Infraestrutura mostram que, desde março até agora, a pasta realizou a entrega de quase duas obras por semana. Foram 21 obras entregues em 90 dias, no período da pandemia. Está aí, o governo vem trabalhando. O governo vem mostrando o que tem que ser feito. Os estados deveriam seguir o exemplo do governo federal e cuidar melhor do povo, porque é muito fácil para eles ficarem criticando o Jair Bolsonaro o tempo inteiro, colocando nas costas do Jair Bolsonaro a incompetência deles, porque o STF disse que eles são os responsáveis pelo combate à pandemia, pelas medidas de combate à pandemia. O governo federal vem dando amplo respaldo com financiamentos para os estados, mas a incompetência deles é que está matando as pessoas. A incompetência deles é que está fazendo com que a pandemia se espalhe ainda mais, porque eles são incompetentes. E aí eles fazem o quê? Jogam a culpa em Jair Bolsonaro com a anuência da imprensa. É isso que tem acontecido. Vocês estão vendo aqui as notícias que você não vê na grande mídia. Então eu peço a você, compartilhe esse vídeo, tá certo? Um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos.